Opa, vem cá! Quer aprender como interpretar e resolver questões de matemática na prova da PM Pernambuco? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar como é possível usar a matemática a seu favor na hora da prova. Como é possível acertar 80% ou mais das questões? É isso aí, nessa aula de hoje vamos quebrar tudo. Eu vou mostrar um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%, a galera que faz parte, que comprou o nosso curso, que faz parte do nosso conteúdo pago. Então, você vai ter o privilégio de experimentar um pouquinho, como eu falei, um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Então, sem quiri-quiri, corococó, sorrisão no rosto, caneta e papel na mão. Essa é a nossa principal arma, caneta e papel na mão. E simbora, olho na tela. Vamos aprender nessa aulinha de hoje como interpretar e resolver questões de matemática na prova da PM Pernambuco. Mas, antes disso, eu preciso mostrar para você a tríade do método MPP. Marcão, que parada é essa? Tríade do método MPP. A tríade do método MPP nada mais é que as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. A tríade do método MPP são as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. A primeira delas, indo direto ao ponto, a primeira delas, a primeira técnica do método MPP é o método 250. É isso aí. Com o método 250, você vai aprender o quê? Você vai aprender a interpretar as questões. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, com a primeira técnica, com o método 250, você vai aprender a interpretar as questões. Legal? E por que tem esse nome? O aluno é curioso. Por que tem esse nome, método 250? Vamos lá. Momento sincerão. Você interpretando a questão de forma correta, sabendo ali qual é o assunto, por exemplo, daquela questão, sabendo ali o que o problema está pedindo, cara, você já tem ali meio caminho andado. Você já tem ali metade do exercício. Por isso que o nome é método 250. Legal? Então, com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. E qual é a segunda técnica, Marcão? Eu sou agoniado. A segunda técnica, que é a técnica R, você vai aprender a resolver as questões. Primeiro você interpreta, depois você resolve. É assim que funciona o nosso método. Interpreta, resolve. Legal? E com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver determinado tipo de questão. Qual macete, por exemplo, você deve utilizar para resolver aquele tipo de exercício. Qual a ferramenta matemática que você tem que usar para aquela determinada questão. Enfim, você vai aprender, de fato, a resolver os exercícios. Com a segunda técnica, resumindo a parada, você vai passar a acertar 80% ou mais das questões. É a hora de você aprender os macetes. Resumindo a parada, seria isso. E a terceira técnica é a cereja do bolo. Por quê? A terceira técnica é a prática. Como assim a prática, Marcão? Matemática é treinamento. Então, a terceira técnica, que é a técnica 20-80, o que significa isso? 20-80. 20% de teoria e 80% de exercícios. É assim que funciona no nosso curso da PM Pernambuco. É papo um, é papo reto. Aqui a gente não tem tempo para ficar naquele hang-hang, naquela matemática lá da tia Teteca. Aquela matemática que a concorrência colocou aí na tua cabeça. Aquela matemática que te trava na hora da prova. Então, aqui é diferente. Aqui, a técnica 20-80, resumindo a parada, vai fazer você destravar a matemática. A prática vai fazer isso. Você destravar de vez a matemática para você chegar no seu objetivo. Que nada mais é que a sua aprovação. Então, essas seriam as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Agora, família, que você já sabe da tríade do método MPP, agora sim, estamos credenciados a aplicar e aprender com o método MPP. Agora você vai aprender na prática a nossa metodologia de ensino. Então, vamos lá. Sem ler o ler. Primeira questãozinha na tela. Rumo ao topo. Vamos lá. Rumo à sua aprovação. Está aí a primeira questão. Primeira coisa que a gente tem que fazer no exercício é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós vamos utilizar a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. E como é que funciona o método 250, Marcão? O método 250 funciona assim, repete na sua casa. Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, começando aqui o pagode. Começando a brincadeira. Num grupo de 25 alunos. Sublinhar para interpretar. 15 praticam futebol. 20 praticam voleibol. E alguns alunos do grupo praticam futebol e voleibol. E todos os alunos praticam algum esporte. Qual a probabilidade de escolhermos um aluno ao acaso e ele praticar futebol e voleibol ao mesmo tempo? Então, vamos lá. Interpretando a questão. Primeiro você interpreta. Depois você resolve. Interpretando. Ficou muito claro para a gente que é um probleminha de probabilidade. Ficou muito claro para a gente que essa questão é um probleminha sobre qual assunto? É um probleminha sobre probabilidade. Legal. Então, eu já sei qual é o assunto da questão. Já sei qual é o assunto e eu já sei ali o que ele está querendo. Ele está querendo a probabilidade do cara praticar futebol e voleibol ao mesmo tempo. Então, beleza. Eu já sei qual é o assunto e eu já sei ali o que o problema está pedindo. Legal. Agora que eu já interpretei, já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo, agora vamos para a resolução. E para resolver, nós utilizamos a segunda técnica. Então, a segunda técnica, nós vamos aprender o que? A forma correta de se resolver esse tipo de exercício. Qual é a forma correta? Qual é a ferramenta matemática que eu tenho que utilizar para resolver esse tipo de questão? Nesse caso aqui, eu tenho que utilizar duas coisas. A primeira delas é saber a fórmula da probabilidade. A primeira delas é a fórmula da probabilidade. E saber também aqui um pouquinho de conjuntos. Porque esse probleminha, além de probabilidade, envolve aí a ideia de conjuntos. Então, você, para matar essa questão, tem que saber aí duas coisas. A fórmula da probabilidade e um pouquinho de teoria dos conjuntos. Tem que saber esses dois assuntos. Então, vamos lá. Já está tudo organizado. Agora, vamos detonar aí a questão. Já interpretei. Agora, vamos resolver. Para resolver, vamos lá. Eu tenho que saber a fórmula. Qual é a fórmula da probabilidade que eu tenho que saber? A fórmula é essa daqui. A probabilidade de um experimento é igual, lá nos livros, você vai encontrar a seguinte razão. Probabilidade é casos favoráveis sobre casos possíveis. No Matemática para Passar, no método MPP, a formulazinha é um pouco diferente. A probabilidade é o que eu quero, anota aí, é o que eu quero sobre o total. Fica muito mais fácil de você entender. A probabilidade é o que eu quero sobre o total. Vamos lá. O total. Qual é o total de alunos que estão envolvidos aí nesse experimento? O total de alunos é 25. 25 alunos. Agora, desses 25 alunos, o que eu quero? Eu quero a galera que pratica futebol e vôleibol ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu estou querendo aqui a interseção dos dois. O que interessa para mim nessa questão é a interseção dos dois. Levando aqui para o diagrama, para a ideia de conjuntos, o que eu quero é isso daqui. Aqui tem a galera que gosta de futebol e aqui a galera do vôleibol. Só que o que interessa para a gente é isso aqui, é a interseção. E como é que eu encontro essa quantidade aí de pessoas, de alunos que gostam de futebol e vôleibol? Aí eu vou te passar uma sede, tá? Interseção dos dois. Ó, I2. Interseção dos dois. Como é que eu encontro a interseção desses dois conjuntos? É muito fácil. I2 é igual, soma tudo, para encontrar a interseção. Soma tudo e subtrai do total. Repetindo. Encontra a interseção, soma tudo e subtrai do total. Então, vamos lá. Soma tudo. Vou somar aqui os dois conjuntos. Soma tudo. Então, eu vou somar aqui os dois conjuntos. 15 mais 20. Quanto é que dá 15 mais 20? 15 mais 20 vai dar 35. Menos o total. O total é quanto? Está aqui, ó. 25. 35 menos 25 vai dar quanto? 10. Então, eu já sei que 10 pessoas praticam futebol e voleibol. Então, desses 25, o que eu quero? De 25, eu quero 10. Porque 10 praticam futebol e voleibol. Aí, um abraço. A probabilidade desse experimento vai ser igual a 10, que é o que eu quero, sobre o total, que é quanto? 25. Só que a resposta está em porcentagem. Para passar para a porcentagem, pega a visão. Então, se não é vudu, é bizu. O que é bizu, Marcão? É uma dica muito legal. Então, o que você vai fazer aqui? Método MPP de novo. Você vai pegar a fração e vai multiplicar por 100. Então, quer passar para a porcentagem? Pega a fração e multiplica por 100. Então, fazendo aqui essa continha, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Vou passar o facão aqui. Pou, pou. 100 por 25 vai dar 5. Vai dar 5. Vai dar 4. 100 por 25 vai dar 4. 4 vezes 10 vai dar quanto? 40. 40 o quê? Porcento. Então, 40% dos alunos praticam futebol e voleibol. Então, gabarito, letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, detonamos aí a primeira questão. Vamos lá. Passamos agora para a segunda questão. Vamos lá. Mesma ideia. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica. Qual é o nomezinho da primeira técnica? Método 250. Então, para interpretar, nós utilizamos o quê? O método 250. E qual é o mantra do método 250? Como é que funciona o método 250? Você já sabe. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. É só não inventar. Apenas, está aqui. Apenas siga o método. Então, vamos lá. Uma ação comunitária. Sublinhar para interpretar. Foi promovida pelo Departamento de Cadastro de Vendedores Ambulantes. E de Pequenos Estabelecimentos Comerciais. No primeiro dia, sublinhar para interpretar. Foram cadastradas três pessoas. No segundo dia, seis. No terceiro dia, nove. E assim sucessivamente. Formando uma progressão aritmética. Saberam que as inscrições para esse cadastro encerram-se no décimo terceiro dia. A quantidade total de pessoas cadastradas após o último dia de inscrição é igual a... Então, vamos lá. Interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre progressão aritmética. É um probleminha sobre PA. É um probleminha sobre progressão aritmética. E ele está querendo o que nesse probleminha? Ele está querendo a quantidade total de pessoas cadastradas. Após o final do último dia de inscrição. Então, quando ele fala em total... Probleminha de PA. Que ele fala em totalidade. Ele está querendo a soma dos elementos da PA. Cara, falou em totalidade. Falou em quê? Em soma. Você já tem que linkar isso. Falou em totalidade. Falou em soma. Legal? Então, na verdade, já te dei um spoiler. Já te dei um spoilerzinho aqui. Por quê? Interpretou, resolve. E para resolver, nós utilizamos o quê? A segunda técnica. Que é a técnica R. Legal? É a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender o quê? A forma correta de se resolver esse exercício. Né? E qual é a forma correta para se resolver esse exercício? Qual é a ferramenta matemática que eu tenho que utilizar aqui? Eu tenho que utilizar nesse probleminha duas coisas. para matar esse probleminha. Eu vou ter que utilizar aqui a ideia do termo geral. Eu tenho que saber aqui a fórmula do termo geral da PA. E também, eu tenho que saber aqui, aplicar a fórmula da soma. Então, duas coisas que eu tenho que saber. Eu tenho que saber aqui aplicar a fórmula do termo geral. E eu tenho que saber aqui, aplicar a fórmula da soma. Então, eu tenho que saber aí duas coisas para matar esse probleminha. O termo geral e a soma. Vamos lá. Por que que eu tenho que saber a fórmula do termo geral? Vamos lá. Está aqui a sequência. Três, seis, nove, e vai até o décimo terceiro dia. Não é isso? Então, no primeiro dia é três, no segundo, seis, nove. Então, ficou muito claro que está aumentando aqui. Essa sequência está aumentando de três em três. Não é isso? Mas eu preciso saber, para achar a soma, eu preciso saber a quantidade de pessoas inscritas no último dia. Ah, Marcão, eu poderia ir somando ali de três em três até chegar ao último dia? Poderia. Só que aí a malandragem é você utilizar a fórmula do termo geral. Por que? Com a fórmula do termo geral, você consegue encontrar esse carinha aqui. Sem ficar se arrastando ali dentro da sequência. Então, qual seria a fórmula do termo geral da PA? Vamos lá. A1, A2. Vou te ensinar a deduzir a fórmula. Tudo em função do A1. A2 é o A1 mais 1R. Por que? 2 menos 1 vai dar 1. A3 é o A1 mais 2R. Por que 2R? Porque 3 menos 1 vai dar 2. Marcão, já entendi. Mas faz mais um exemplo para mim, que eu sou medroso. Vamos lá. Ó, A5. Vou dar um salto aqui, ó. A5. Como é que eu encontro o A5 em função do A1? O A5 vai ser o A1 mais 4R. Porque 5 menos 1 vai dar 4. Aí, fechou, né? Eu quero encontrar o A13. Então, quem é o A13? Vai ser o A1 mais 12R. Por que? 13 menos 1 vai dar 12. Então, jogando aqui na fórmula, ficaria A13 é igual ao A1, que é 3, mais 12 vezes 3, né? Porque a razão é exatamente a constante. A constante aqui é 13. Eu não estou somando de 3 em 3. Então, A13 vai ser igual a 3 mais 36. 3 mais 36 vai dar 39. Legal? Então, o A13 vale 39. Legal. Por que eu achei o A13? Ah, Marcão, você vai somar 3 mais 6 mais 9 até 39? Não. Eu não vou somar. Eu poderia fazer assim, não poderia? Achar todo mundo e ir somando. Poderia. Só que existe uma fórmula para você não fazer isso. Que é a fórmula da soma. Ó, a fórmula é essa daqui, ó. S, N é igual a A1 mais A, N vezes N sobre 2. Então, para você não somar 1 a 1, você usa essa fórmula aqui, tá? Então, como é que vai ficar ali a aplicação da fórmula? Vamos lá. Ó, S13 vai ser igual a A1 mais A13 vezes 13 sobre 2. No nosso curso, nós ensinamos assim, ó. É o último mais o primeiro vezes a metade. O último mais o primeiro vezes a metade. Tá legal? É a mesma coisa. O último mais o primeiro, né? O último mais o primeiro vezes a metade. A metade do quê? Da quantidade de termos, né? Fica muito mais fácil de você memorizar, né? Dessa forma. O último mais o primeiro vezes a metade. Agora é só substituir, ó. Ó, tá aqui. O último mais o primeiro. Já vou fazer ali a continha direta. O último mais o primeiro. Vai dar 39 mais 3. Vai dar 42. 42 vezes 13 sobre 2. Facão, ó. Pou, pou. Vai dar 21. Zero trauma. 21 vezes 13. Vai dar 273. Tudo lindo. Olhando ali as opções. Gabarito, letra D. Legal? Sempre cai uma de PA na prova. Da PM Pernambuco. Sempre cai uma questãozinha de PA na provinha da PM. Legal? Mas de boa, família. Vamos lá. A aula ainda não acabou. Mas vamos trocar uma ideia. Vocês perceberam nessas duas primeiras questões que é possível, sim, aprender matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, né? Apesar do pouco tempo de aula, né? Que a gente está tendo aqui. Já deu para perceber que é possível, sim, aprender para passar no concurso. Mas é claro, desde que você tenha acesso a um método, né? Desde que você tenha acesso a uma metodologia de ensino. Desde que você tenha acesso a um passo a passo. Desde que você tenha acesso a um método. Um método igual ao que o nosso aluno Marcelo usou para gabaritar a prova do último concurso, é isso mesmo, da PM Pernambuco. Um motivacional aí para vocês, ó. Essa é a nossa gasolina, ó. Isso mostra, de fato, que estamos no caminho certo. Obrigado por você se dedicar tanto ao seu trabalho. Com tanto entusiasmo e verdade. Vocês fazem os seus alunos se sentirem especiais e pessoas capazes de alcançar os sonhos. As lições que aprendi com vocês estarão sempre comigo. Graças a vocês, gabaritei a prova de matemática da PM Pernambuco. E olha que no começo, eu era burro demais. KKKKK. Começando, desde agora, os estudos para a PM Ceará. Com vocês, né? Melhor ser aprovado em dois concursos do que em um só. Risos. Estamos juntos. Marcelo dos Santos, aluno do grupo 25%. Então, esse relato já fala por si só. Legal? Mas, se você quer ter o mesmo resultado que o nosso aluno Marcelo, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para a PM Pernambuco. Pois, nesse curso, você terá acesso a isso tudo aqui. Vamos lá. Há um módulo de matemática básica para você relembrar aquela matemática que te trava até hoje. Sem a base, não vai rolar. Então, já tem um curso lá de nivelamento para você. Por isso que o curso é para todos. Legal? Depois, fez lá o curso de matemática básica. Fez lá a lição de casa. Você vai passar para o curso de matemática, né? Que é o nosso módulo completo. De acordo lá com o último edital. Ah, Marcão, mas se acrescentar mais matérias, né? Vocês... Eu vou ter que pagar mais alguma coisa. Não, você não vai ter que pagar nada. Tá legal? Nós vamos incluir os assuntos, né? 0800, né? Sem custo nenhum para você. Beleza? Pode ficar tranquilo. Mas, PM Pernambuco, geralmente, mantém aí os mesmos assuntos. Legal? E o mais importante, né? O suporte tira dúvida do aluno. Então, você não está sozinho. Tá legal? Temos lá um suporte. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo isso para você dentro do curso, tá? Bônus 1. Temos um e-book de matemática, né? Ou seja, com mais exercícios ainda para você. Bônus 2. Temos 10 simulados de matemática, né? Voltados para PM Pernambuco. E o bônus 3 são mais 6 meses de acesso. Ou seja, um ano pelo preço de 6. Legal? Então, a matemática aqui é clara. Ó. Continha de padaria. Somar tudo isso aqui. Seu curso sairia por mais de mil reais. Só que hoje, seu investimento, você está levando tudo isso. Por apenas 12 de 26,58, né? Mais barato que uma pizza aí do final de semana. Tá legal? Esse é o seu investimento. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, eu vou mostrar agora para você o curso por dentro, né? Para você ver realmente que o nosso curso é tudo isso que eu falei mais um pouco. Que realmente aqui, cara, o resultado é certo. Se você seguir, né? O resultado é certo. Tá? Vou mostrar aqui o curso para você agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu mostrar agora aqui o curso para você, ó. Tá aqui, ó. Nosso curso, você vai entrar lá, vai clicar em vídeo aulas. Tá aqui, ó. Vídeo aulas. Aí já vai cair bonitinho aqui, ó. Já está tudo organizado. Tem um vídeo de introdução ao curso, né? Comece por aqui, né? Aqui a gente vai te dar, né? Algumas instruções, né? Importantes aí em relação ao curso, né? Funcionalidade do curso. Aí depois vem as disciplinas, né? Está aqui o módulo de matemática básica. É muito importante que você estude esse módulo, tá? Aí as aulas, né? É só você clicar. É muito fácil. Clicou, vai aparecer lá a aula. Vai ter o material aqui embaixo do vídeo para você baixar. E lá no final, como eu falei, você não está sozinho. Tem o suporte. Você vai colocar lá o assunto, né? Edição, subtração. Vai escrever ali a sua dúvida. Vai anexar, se tiver que anexar. E depois vai enviar. Acabou. Olha lá. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Aí um abraço. Legal? Geralmente nós respondemos no dia seguinte, tá? A gente dá um prazo de 72 horas. Pode acontecer alguma coisa, né? Sei lá, caiu o sistema, não sei. Algum, né? Alguma coisa aí ruim pode acontecer. Então a gente dá esse lastro. Mas geralmente, né? É no dia seguinte que nós respondemos aí a sua dúvida. E todas as aulas têm essa função, né? Vou te mostrar aqui, ó. Têm essa funcionalidade, né? Tem a aula. Vou clicar aqui, ó. Tem a aula. E embaixo tem o suporte. Tá? Todas as aulas são assim. Então o curso está aqui realmente para você brilhar. Para você arrebentar. Para você realmente gabaritar. Igual o Marcelo. Então, se você quer aprender, né? Realmente, de fato, a matemática. Né? Da PM Pernambuco. Esse é o curso. Que vai te salvar. Que vai realmente te tirar aí das trevas. Beleza? Então tá aí. O Júnior tá colocando o link do curso agora aí para você. Deixamos também o link aqui na descrição do vídeo. Tá? Na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida. Né? Quiser mais informações, ó. Tá aqui, ó. 021-9702-99443. Né? Campeão de aprovação. É aqui. Não tem jeito. De cada 10... Pode fazer aí. Ó. Estatístico, ó. De cada 10 aprovados, cara, 7 ou mais saíram daqui. Pode fazer aí uma pesquisa, cara. Então aqui a gente sabe o caminho. Agora é com você. Legal? Agora é com você. Beleza? Tá aí. O link tá aqui embaixo também na descrição do vídeo. É só clicar. E se tiver dúvida, entre em contato com a gente. Beleza? Vamos lá. Voltamos agora para a nossa aula. Para a gente detonar aqui mais uma questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles, ó. Jorge colocou R$ 1.200 em uma aplicação a juros simples. Após cinco meses, fechou a aplicação e resgatou o total de R$ 1.290. A taxa mensal de juros era dele. Então vamos lá. Através do método dos 50, interpretando a questão, ficou muito claro que é um probleminha de juros simples. É um probleminha clássico de juros simples. E ele tá querendo nesse problema o valor da taxa. Legal. Já interpretei. Já sei o assunto. E já sei ali o que o problema tá pedindo. Se ele tá querendo o valor da taxa, né? E é um probleminha de juros simples. Qual é a forma correta de se resolver esse tipo de problema? O que eu tenho que fazer para encontrar essa taxa? Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R, né? É a técnica R. Então a segunda técnica, você vai aprender a forma correta, né? E qual é a forma correta de se resolver esse problema? É a aplicação da fórmula dos juros. É a aplicação da fórmula dos juros. É isso. Então aqui é a aplicação da fórmula. E qual é a fórmula dos juros simples? Essa daqui, ó. CIT sobre 100. Juros é igual a CIT sobre 100. Legal? Vamos lá. Aplicando aqui a fórmula. Juros. Qual é o valor dos juros? Pensa comigo, ó. Você aplicou 1.200. E resgatou 1.290. E aí? Teu dinheiro rendeu? Sim ou não? Sim. Qual foi o rendimento? 90 reais. E rendimento é sinônimo de quê? De juros. Então, os juros dessa aplicação que você fez foi de quanto? De 90 reais. Você aplicou 1.200 e ganhou 1.290. Então, qual foi o rendimento da tua aplicação? 90 reais. Legal. Qual foi o capital que você investiu? Qual foi o capital que você investiu? 1.200. Há uma taxa que eu não sei, que é justamente a pergunta do problema. E essa aplicação rolou durante quanto tempo? 5 meses. Cite sobre quanto? Sobre 100. Aí, família. Fatality, ó. Faca 1.0. Pou, pou. Pou, pou. Organizando aqui a bagunça, ó. Zero trauma. 90 é igual a 12 vezes 5. 12 vezes 5 vai dar 60. 60 o quê? I. I vai ser igual a 90. Dividido por 60. Facão no zero, ó. Pou, pou. I vai ser igual a 9. Dividido por 6. Que vai dar 1.5. Então, para ter esse resgate, para ter esse rendimento, a taxa foi de 1,5% ao mês. Olhando ali o gabarito, gabarito letra D. Marco o V da vitória. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Finalizamos aqui mais uma aula específica para a PM Pernambuco. Com certeza essas aulas ajudam, mas você sabe que precisa de algo mais. E esse algo mais você vai ter que investir. Você vai ter que comprar aí o nosso curso específico. Lá você vai ter mais exercícios, vai ter um direcionamento. E com certeza, com o método MPP, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Então, não perca tempo. Antecipe aí os seus estudos, porque a concorrência é muito acirrada. E quanto mais tempo você demorar, cara, é pior. É muito pior. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó. Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu.